Música Já estamos de volta, segundo o Bloco TV Câmara informa nessa sexta-feira. O deputado estadual Alex de Madureira, autor de diversas indicações em benefício de Tupã, esteve na cidade para uma visita no último dia 19. Ele foi recebido pelo vereador Lucas Atano, que tem sido um mediador na busca de recursos e parcerias através do parlamentar. A TV Câmara acompanhou a visita do deputado estadual Alex de Madureira. Acompanhe. Alex de Madureira teve encontros com autoridades, profissionais de educação, estudantes, atletas e outros moradores de Tupã. Durante a visita, uma oportunidade para o deputado ver de perto os resultados das emendas parlamentares e das parcerias com lideranças tupãenses, em especial o vereador Lucas Atano. Olha, estou muito feliz hoje de poder estar aqui em Tupã, retornando à cidade de Tupã. Já estive aqui várias vezes, já conheço um pouco as demandas da cidade. Também através do vereador Lucas Atano, que é nosso parceiro lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, prefeito Caio. Muito feliz hoje de ver coisas que a gente entregou aqui na cidade de Tupã, como o ar-condicionado lá da Aitec, que a gente foi lá ver funcionando hoje em todas as salas de aula. A Avenida Dracena, recapeada, com recurso que a gente enviou para a infraestrutura. Tem também R$ 150 mil que estão chegando para recapeamento da Rua Minas Gerais. Eu estou muito feliz. Maquinário que foi entregue também para a agricultura na cidade, uma pá carregadeira, implementos agrícolas. Também recurso para a saúde, que a gente mandou lá no início do mandato. Hoje foi um dia também de fazer anúncios. A gente veio aqui para conhecer a Aitec Sândalos, que faz esse trabalho tão bacana com as crianças, na área esportiva. E por que não dizer também da área social. E a gente vai ajudar. O Lucas entregou um pedido para nós de recurso. E nós vamos mandar uma emenda parlamentar para a entidade, especificamente para a Aitec, para a realização desses projetos esportivos, para a inclusão social também. Mas eu fico muito feliz em poder estar aqui hoje em Tupã, agradecendo tudo aquilo que a cidade fez por mim nas últimas eleições, mas também fazendo compromisso para o futuro. O deputado participou de um encontro com o prefeito Caio Aocchi, o vereador Lucas Ratano e tupanenses que trabalham pela educação e o esporte, como o dirigente da Aitec, Eric Sândalos. Criador de um projeto social que tem alcançado cerca de 700 crianças, ele ficou emocionado após ser informado que a entidade será contemplada por uma emenda parlamentar, o que reforça a nova fase de expansão das modalidades. A gente ficou emocionado porque é uma luta. Quando eu assumi há quatro anos atrás, eram 50 crianças. Hoje são 700. Futebol, futsal, natação, vôlei, basquete e o ciclismo. Então, assim, pela primeira vez na nossa história, em 12 anos de Aitec, nós estamos conseguindo ajuda federal, estadual e municipal. É de ficar, assim, de dever cumprido porque a luta é muito grande. Então, quando a gente consegue unir a política do bem, né, através do Ratano, que nos apresentou o deputado Alex, e também o Caio, que sempre abre as portas para a gente, é gratificante. É, assim, dever cumprido, que está dando certo, que só vai melhorar. Então, eu só tenho muito a agradecer o Ratano, o Caio, o deputado Alex, que está olhando por Tupã, né, como eu disse aí, é fácil vir fazer campanha. Mas você vir depois, é, agradecer e também trazer mais emendas para Tupã é muito gratificante. Para Lucas Ratano, é fundamental que a cidade tenha representação de qualidade na Assembleia Legislativa. O deputado Alex se tornou um grande amigo e um grande parceiro da nossa cidade. O deputado que eu pude conhecer no primeiro mês do meu mandato, fazer uma parceria muito bonita com ele. Começou no pior momento da pandemia, ele mandando recursos para a nossa Santa Casa, para a nossa Secretaria Municipal de Saúde. Depois, mandando recursos para a obra de asfalto novo. E também um compromisso de, ainda esse ano, chegar um recurso para a nossa ITEC Sandalos, uma entidade esportiva importante da nossa cidade. Então, a gente agradece demais o deputado Alex de Madureira por ter sido um político parceiro de Tupã. Agradecer também ao prefeito Caio, que não mediu esforços para que, toda vez que esse recurso é destinado pelo governo do Estado, aplicar ele de maneira mais rápida possível, para que esse resultado chegue de verdade na vida do cidadão de Tupã. O prefeito Caio Aoki agradeceu ao deputado pela inclusão de Tupã entre as suas prioridades. E destacou o trabalho ágil da Prefeitura para a execução das obras. Bom, eu lembro do deputado Alex Madureira, desde o início do meu mandato como prefeito, foram os deputados que mais bem me recebeu. Na época, éramos do mesmo partido, PSD. E, depois disso, a gente conseguiu melhorar esse relacionamento com a eleição do vereador Lucas Ratano, que também iniciou essa parceria com o Alex Madureira. Tivemos aí vários recursos destinados para infraestrutura, saúde, para educação, enfim, recursos que são importantes para cada setor e segmento da cidade. E, frequentemente, o deputado Alex tem lembrado da nossa cidade através do vereador Lucas Ratano, que procura a Prefeitura, que mobiliza todos os seus técnicos, toda a sua equipe, para que a gente possa fazer os projetos, apresentar as necessidades e, assim, esses recursos serem destinados de maneira mais objetiva, breve e eficiente possível à nossa população. A Prefeitura tem que agradecer muito as entidades da nossa cidade, várias entidades que fazem projetos incríveis. E a ITEC Sandalos é um exemplo disso, né? O Hélique é uma pessoa abnegada, que ama o esporte, que não precisava, mas dedica seu tempo, seu dinheiro, para poder desenvolver esse projeto lindo, que é um dos maiores da nossa cidade. Esse projeto, parabéns, Hélique, parabéns a toda a ITEC, em especial ao deputado Alex, por esse reconhecimento. Mais uma edição Câmara Acontece, destacando o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal. No ar, Câmara Acontece. O vereador Augusto Fresneda Torres, Uninha Fresneda, está solicitando ao prefeito que proceda à readequação e reforma das dependências do velório municipal. O parlamentar destaca a necessidade de uma ampla reforma, tanto na área interna como externa. Reforma dos banheiros, além de uma construção de uma sala com toda a infraestrutura para abrigar familiares que estejam velando seus entes queridos. O vereador Eduardo Idamitsu está solicitando ao prefeito que seja realizado estudos em caráter de urgência para se levar às unidades de saúde da família dos distritos de Varpa, Parnase e Universo o atendimento de fisioterapia. O vereador Eduardo Idamitsu destaca que são constantes as reclamações dos moradores de Varpa, Universo e Parnaso, com desconforto de se deslocar até Tupã para fazer fisioterapia, sendo que na maior parte das vezes são pessoas idosas que precisam desse atendimento, muitas com outros problemas de saúde. Estamos ao final de mais uma edição TV Câmara em Forma, nesta sexta-feira, fim de semana. Sempre agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha pelo canal 10TV a Cabo Cabo Net, canal digital 34.3 e você também que nos segue em nossas plataformas digitais. Tenham todos um ótimo fim de semana, voltaremos amanhã com mais uma edição TV Câmara em Forma. Boa noite, até amanhã!